Em Rio Largo, a usina Santa Clotilde faz a avaliação positiva dos primeiros resultados da pesquisa de geração de energia solar no Canavial. A usina Santa Clotilde, localizada em Rio Largo, Alagoas, é, há mais de um ano, base de um projeto de pesquisa de geração de energia solar realizado pela UFAO, inédito no mundo. Sete estruturas foram instaladas para dar suporte a 210 placas solares que foram colocadas acima das plantações de cana em 2023. O volume de energia gerado nesse período ultrapassou 86 megawatts. Todo esse projeto ali de geração de energia junto com Canavial, cana de açúcar, uma energia solar, será que dá certo? O pessoal da UFAO está aqui fazendo a pesquisa e as respostas estão aqui, tudo acompanhado na palma da mão, literalmente. E o Pedro aqui, Pedro, você olhou no aplicativo, a gente viu aqui os números, são sete estruturas, 210 placas. Essas placas podem gerar quanto de energia, quanto foi gerado no ano passado, como é que está a geração de energia. Dá para iluminar meu apartamento? Isso, no ano de 2023, né, foi um ano bastante chuvoso, com baixa disponibilidade de sol, né, foi menor do que os anos anteriores. gerou 86,1 megawatts, entendeu? Se a gente pegar aqui no aplicativo hoje, já está em 187 kWh, que está gerando agora, entendeu? O sistema agrofotovoltaico de geração de energia é considerado bastante eficaz, destaca o gerente. Ele revela também que em um dia ensolarado, o sistema gera até 500 kWh. Em um dia, com um dia de sol aberto, claro, sem nuvem, a gente chega a gerar até pico de 500 kWh. E aí, 500 kWh, você vai entender, vai lá naquela conta de energia, você vai ver quanto é que é. Deve dar dano aí, quase mil reais de conta por meio, né? Dependendo dos encargos, taxa de iluminação, conta mais ou menos em torno de mil reais. Ricardo Araújo, coordenador do projeto, avaliou os resultados da interação entre a cana e a geração de energia solar na mesma área. Um sistema que você promete por conta dessa possibilidade de você ter dois produtos, né, dois produtos energéticos essenciais atualmente em uma área só. Aproveita melhor o uso da terra. E a gente pode imaginar, Ricardo, só fazendo uma relação, é como se você estivesse em cima de uma casa, quer dizer, que é o que você faz a energia solar, você pode aproveitar melhor o espaço ou pode fazer uma área só exclusiva para ela. A tentativa aqui é de unir essa possibilidade com a agricultura. Exatamente. A agricultura aqui é tão essencial e a energia também que é tão essencial para o nosso dia a dia. A gente está tentando ver a viabilidade de trabalhar com os dois juntos. Nos próximos programas, vamos mostrar como o sistema tem impactado no desenvolvimento do canavial.